é isso aí galera e hoje nós vamos buscar uma garrotinha aqui que o pai comprou e só agora que o caminhão veio vambora para o vídeo só deixa o like aí estamos entrando aqui na entradinha aqui na chapada Olá eu acho que está bom E aí Eu acho que é muito bom para as estradas. O cheveu agora. Vamos Aí, olha o chifre aí, você Olha aí, a bradinha é ruim, por aqui é mais melhor Vamos embora lá Agora continuando aqui, muita curva Nas estradas aqui Estamos chegando lá Aqui é a ladeira Aqui é a ladeira O Tapia Olha o Alfonso Bacanaí com a cabeça aí, não está escuro É, ladeira onda aqui, ladeira onda Brava Vamos pra cá É E eu tava desculpando E eu tava desculpando E eu tava desculpando E eu tô desculpando E o sapinha Vai chegar lá É, agora você vai fazer o giro ali, né, vadi? Vadi, vadi, peraí a garrotinha tá aqui agora vamos pegar a garrota que a garrota pai comprou e como o caminhão veio tarde a gente só pôde pegar ela agora que chegou fazendo a viagem chegou pegar a garrotinha aqui ó ó pega ela aqui agora o caminhão vou fazer a volta lá para o bichinho não dormir aqui aí a gente é ralente ó o caminhão já e aí o cuidado seja cuida por causa do rio o valor o rei da sede ó bicho aí ó bota Beba 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 Olha o meu aí Olha o meu aí Quer ser brabo Quer ser brabo não Ela é brabo não quer ser não Segura ela Quer se governar Estou rindo mesmo Depois saca o rabo aqui do vacão Para cortar a boca mesmo Até que ela não Não joga no pé não Agora tem que Tem garrota e joga no pé demais É não Não tem mais dente Nem dente Não 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 Esse rabo não vai não Esse rabo não tem que dar Vambora Isso ai gente Buscar a roda está entregue Vambora para o vídeo Sabe só primeiro A gente está vendo ai Primeiro Assim Olha o dedo na frente Aham Rapaz está o Os cachorros eu compro É só apanhar A pancada A pancada dói A pancada dói ai Tá a pitoca Como é o nome? Pitocco 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 Tô boa agora Show lá a guia para ficar feito de Metal Pesado Pesado E aí a coraia corre agora, né? Olha, chama, mano. E aí a coraia corre agora, né? Peraí, peraí, peraí. E aí a coraia corre agora, né? Quando coisar, tu puxa o rabo, né? Coloca o marino lá mais. Mas não tá rechado. Tá bom, tá bom. E aí o restante lá não é que o resto da nossa casa. Tá bom, a hora e deixa eu lá pra você, a hora e deixa. Você nega, quer a hora e a gente vai no motor direito e lá. Tá bom. Tá bom. Tá bravo, né? Obrigado, Mariana. Tá lá na paninha, né, velho? Tá lá na paninha, velho? Tá lá na paninha, velho? Vai pra mais tudo bem. Ela rei. Ela rei. É, velho. É, velho. É, velho. Tá lá paninha, velho. Tá lá paninha, velho. Ah, líme, velho, p***. Uh, ligue lá. Fico lá terno. Olha lá. Vem, vem, vem. Vamos lá. Abre a grande aqui na rua. Caiu? Eita! Fichinha ralente, ué! Você vai amarrar, bai? Vou amarrar! Vai amarrar! Vai amarrar, vai amarrar, vai amarrar. O jeito que ela é doidinha, olha a corda! Pega, fã! Vou botar ela para aqui, vai a outra! Chega, Falser, mete o pescoço aí, quando o Luiz chegar ele quer a dele. É um monte a outra rua. Vai, Falser! Vai, Falser! Tira na praia, Falser! Vai, Falser! É, é, moto a outra rua! Vai, vai, vai! É, é deitado, viu? Hum? É, é deitado! É, é deitado, viu? É, é deitado! É deitado, mas não, é, também! É deitado... É, mas não é coxa aqui, tudo deitado! É, mas tem nem bala assim, né, amiga! E ela vai... Pum, pum, pum! Pum! Olha aí, filha dela aí! É, filha dela aí! É, filha dela, é? Não! Olha! vou amarrar a outra para ali mas que elas não brigaram é assim para ter uma oportunidade você tira essa corda aí, pai? tira, vou tirar essa corda aí é que é mocinha você deu o nosso tempo ou? não, me tira a corda fala aí fala aí deixa eu baixar dá para tirar? deixa eu baixar oi dela foi na cadeira é um profissional é aí galera essa é uma garrotinha para a casinha dela e a outra já é da casa posta o like aí